Oi, meu nome é Marco Garcia, estou aqui novamente para contar mais uma diferença do Estaleiro Ventura. Tenho certeza que após conhecerem todas as nossas diferenças, vocês não vão hesitar na hora de escolher o seu produto, a sua Lancha Ventura. Hoje, no nosso terceiro vídeo, estou aqui novamente para contar para vocês quem é a super atleta que faz uso de uma embarcação Ventura, seja para os seus treinos, como também nos seus momentos de lazer. Trata-se de uma campeã mundial de maratona aquática. A mesma já tem vaga garantida na Olimpíada Rio 2016 e é uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil. Você já sabe de quem nós estamos falando? Olá pessoal, sou Ana Marcela Cunha, tricampeã do mundo de maratona aquática. Estou classificada para 2016 e hoje vim aqui contar para vocês que acabo de adquirir mais uma Lancha da Aventura. E a primeira que eu tive já me ajudava nos treinos, que eu faço maratona aquática, a prova é realizada em mar, rio ou lago, na distância de 10 km. Então eu sempre tive essa Lancha para poder me ajudar nos treinos. E agora mais do que nunca investi um pouco mais para ir em busca de uma medalha olímpica. Então vai ser um bom incentivo. E é isso, não percam, dia 1º de outubro, estarei lá no São Paulo Boat Show, esperando vocês lá para receber a minha mais nova Lancha. E quem sabe rolar um autógrafo, uma foto, vamos lá. Valeu! Se você ainda tem dúvida, faça como Ana Marcela. Escolha uma aventura para a sua vida. Seja um vencedor. Vem para cá, compre sua aventura. Vem para cá, compre sua aventura.